Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, Zalaneus hypado até a tampa aqui. Exatamente, meus amigos. Zalaneus hypado até a tampa, cheio de groselha, rapaz. Ketchup, pan, patela de tudo quanto é jeito, porque vocês já estão vendo aí. Já está nessa telinha deliciosa de Rated R aí. Está tudo vermelho aí, já representando essa groselha que a gente vai ver aqui. Porque nós vamos falar, cara, desta animação deliciosa que está chegando aí. MK Legends Scorpion's Revenge, que foi lançado aí no Final Combat, o trailer sanguinolento. Cheio de ketchup, cheio de groselha para a gente poder ver. Que tinha muita gente questionando, uai, mas não vai ter sangue, não vai ter nada, vai ter violência, igual Mortal Kombat tem. Não, rapaz, tem um negocinho até demais. O próprio Ed Boon fala que eles devem ter extrapolado até bastante esse negócio aqui. A gente vai tocar o trailer aqui e vai comentar alguns detalhes bem interessantes com relação também à violência, entendeu? Mas antes de continuar, eu gostaria de beijar você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, está aparecendo para vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo seguido do Alanius. Então vamos lá, meu querido Alanius. Vou soltar aqui, cara, para a gente poder ir conferindo junto esse negócio. E vamos comentando em cima também. Vamos lá, meu Deus. Ó. Tempo do Shirai R1. Tenso, né, cara? Ó, já começa, já começa tenso, né, velho? Olha isso, cara. Começa pesado o trailer, né, meu? É. O sangue, o sorpo literalmente com sangue no zóio ali. Sim. O cara perdeu a noção, cara, assim, não quero mais saber de nada, entendeu? Eu vou pra cima igual louco mesmo. Vou despedaçar muita fruta ali. Frute Ninja, rolando. É, exatamente, cara. Nossa, esse You First, olha. Primeiro Crushing Blow ali, mostrando o X-Ray, né? Sim. E aí a gente começa a ver ali, ó, o Scorpion todo banhado em groselha, conversando com o Quan Chi. Aquela cena que apareceu lá no outro trailer, só que era marrom, né? Aí, ó, mais uma vez a gente vendo a barriga dele aí. E realmente era sangue, como a gente tinha imaginado. Agora o Liu Kang ali, nossa, que brabo, mano. Olha isso, cara. Rapaz, essa Sony é braba demais, né? Pra que isso, velho? Violência gratuita isso aí, Sony? Tadinho do cara. Muito bom, cara. Johnny Cage fazendo sinais ali também sem necessidade. É, exatamente, mano. É legal eles comentando do Shao Kahn ali, Alonis. Eles falam que se o Shao Kahn participar do torneio, entrar no torneio, uma coisa assim, todos vão morrer. O Scorpion complementa. Muito louco, cara. Pois é, e a gente vê agora há pouco ali o Scorpion mandando... Que era o Overhear nos dois braços do Kanji ali. Cara, a gente presenciou outro momento aqui. Olha isso, mano. Pescando três cabeças ali. Que mal. É, mano. Pescou três jacas ali, rapaz. Agora o... Olha isso, mano. O Goro, velho. Cara, nossa. Vamos voltar. E aí eles fazem... Eles fazem esse cortinho aí pra gente pensar que arrancou os braços do Liu Kang, né? Porque eu acho que não arrancou, não. Então, vamos aqui, ó. Eu voltei justamente nessa cena pra isso, ó. A gente vê Goro dando aquela puxadinha deliciosa no Liu Kang. Liu Kang aqui com a groselha em volta dele assim. O Goro dando aquela de quiroprata e tudo. Só que aí eles dão um corte na cena pra mais um crushing blow que tem na animação. Do graveto da fruta se partindo aqui, entendeu? Mas em momento algum é mostrado o que é do Liu Kang. Ele pode estar naquela situação, acontecer alguma coisa ali e ele sair disso. Mas isso aqui eu acredito que não é ele também não, porque não condiz com a história. Pois é. Ao que parece, eles fizeram um corte muito bem feito aí, né? Comentando agora de um modo geral a respeito da história, né? Então, provavelmente isso seria no seu começo do desenho, né? De desenho. Mostrando o início aí, a história do Scorpion e tudo mais. Mas provavelmente nem foram apresentados aí dos heróis da história ali, do Mortal Kombat, né? E agora esse momento, né, Caio? A gente vê o Sub-Zero com o filho do Scorpion na mão ali. Será que ele mata na frente do Scorpion, cara? Pois é, cara. Esse pedaço aqui que eu tava comentando com o Alan quando a gente tava assistindo. Ele congela o Hans, entendeu? Prende ele aqui. E ele tá com o filho do Scorpion ali, entendeu? E se a gente ver na cena seguinte, passando só um pouquinho mais pra frente aqui, ó. O Sub-Zero já não tá mais com o menino aqui. Ou seja, ele pode ter assassinado ele na frente do Hanzo, meu amigo. Nossa Senhora. E nesse nível de violência que o negócio tá aqui mostrando, meus amigos, o treco vai ser pesado. O Ed Bull falou que ele achou que os caras foram longe demais aí na violência. Pra ele falar isso. Pois é, cara. A voa do Conchi também, cara. Eu achei muito foda ele conversando com o Scorpion ali e tal. A dublagem do filme, a americana, né? Tá muito boa, sério. Eu acho que as vozes encaixaram muito bem com os personagens ali. É, eu gostei bastante das vozes que eles usaram, né? A gente fez um levantamento um tempo atrás aí de quem seriam as vozes. E, meu, foram ótimas escolhas. A gente vê agora que essas escolhas foram muito boas. Vendo o resultado final aí. De fato, é um cast muito bom, né? Esse momento do Get Over Here no Conchi ficou sensacional, né? Fala sério. É, ele coloca as duas correntes, entendeu? Que é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver o Scorpion utilizar. Só em golpes amplificados, normalmente, no Mortal Kombat X que tem, né? Aí ele usa aqui no Conchi também. É muito legal. E a gente vê um outro ponto aqui que ele tá puxando, que parece que tá no centro aqui. Tá vendo, Alanis? Que aqui foi nos braços. Até onde parece ali tá atravessando, né? Aí aqui, ó, tá atravessado no centro do Conchi aqui, não nos braços. Mandou no peito ali, ó. E olha só, ele tá sem os dois bracinhos aqui, Alanis. Exatamente. Caramba, mano. Ele arranca os braços e depois vai lá e manda no peito ali, velho. Ave. Exatamente, cara. O Scorpion vai se vingar lindamente, como diz o título do filme aí, né? Scorpion's Revenge. Só que ele vai se vingar da pessoa certa, pelo jeito. Até onde a gente sabe, né? O Conchi aí é o grande vilão, né? O cara que ferrou com a visa do Scorpion. Sim. Nesse momento aí, é o momento onde ele tá executando a sua vingança. E esse soco é muito bonito, né, cara? É bonito pra caramba, mano. Ficou legal demais a animação de fundo assim também, andando essa luz aqui assim, destaque pro momento e tudo. Cara, muito bom, muito bom isso daí. Nossa, o Liu, quem quebra a máscara do cara com o soco? Ah, detalhe para um aspirante a Motaro aqui, Alain. Aqui, olha lá. Pois é, cara. A gente vê aí um cara da mesma raça do Motaro aí. Tem um que tá caído no chão, não dá pra ver de jeito que é, só aquela pança dele ali. E o outro atrás, que parece ser de Netherrealm, né? Aí, ó, a gente voltando um pouco mais, dá pra ver melhor. É um ogrão mesmo, cara, grandão. Esse é um ogrão, um oní, ou sei lá. Pançudinho. E aqui é um demônio de Netherrealm mesmo. Olha o trem escroto feio aqui. E o Johnny Cage pulando ali, tipo, olê, olê. É, tá mó felizinho ali. Nossa, essa parte é muito louca também. O Scorpion descendo com o gelo do Sub-Zero no ombro do próprio Sub-Zero. Meu amigo. Vai ser louco, vai ser louco. Essa deve ser a hora que ele vai lá e vai atrás do Sub-Zero e fica naquela de, não, mas não fui eu. Não foi o caramba, eu vi. Mas não era eu, não era o caramba, eu vi. Pois é, cara. Ô, tá muito legal mesmo essa animação, entendeu? Ver esse detalhe aqui deles contando a história do Scorpion já deu um nó na garganta só de imaginar. Nessa violência, assim, como é que vai ser eles contando isso pra gente, entendeu? Porque a gente conhece a história já, mas a gente não conhece em detalhes o negócio, assim, entendeu? A gente não viu acontecer, né? Exatamente. E a gente vê acontecer em nível gráfico, assim, cara, vai ser muito louco. Na boa. É, é um negócio muito louco, cara. Na moral. A gente tem um vislumbre melhor da Kitana aqui também, que tá meio esquisita a animação dela. Deixa eu até voltar um pouco mais aqui, deixa eu ver. Aí, ó. Aí. Um vislumbrezinho da Kitana. Ela tá meio esquisita, não tá não, Lantz? Ela tá meio magrinha demais pra... É, olha a unha dela aqui também, sobressaindo na luva, uma unha pontuda, meio esquisita. Achei estranho o design dela na animação. Esse daí é um desenho mau feito, numa posição meio errada. As pessoas quiseram fazê-la pegar esse frame aí, porque ela tá fazendo pose e tal, e mostraram que não teve tanta atenção assim. Bom, meus amigos, a gente já comentou tudo que tinha pra comentar desse trailer aqui, os detalhes que a gente achou interessante e tal, esse negócio da sanguinolência que tá demais. Agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que tá assistindo aí agora, para poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse trailer, cara. Vocês estão animados para poder ver esta animação também? Vocês vão comprar esse Blu-ray deles suas quando sair? Comenta aqui embaixo a animadourável opinião de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder uma adicação dos próximos vídeos, meus amigos. Então vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou se tivesse uma olhada para o fim esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E... VENGEARS WILL BE MINE! VENGEARS WILL BE MINE! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma